Fala pessoal, boa noite galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, tranquilo, novo de loja, primeira de luz, como é que vocês estão? Em Brasília, 21 horas, horário brasileiro de verão, aqui no Recife, 20 horas dessa noite de sexta-feira, deixa eu ver quem está chegando aqui com a gente na conversa, a Costa Vilma acabou de entrar, o Oswaldo está por aqui, o Gustavo Matias, boa noite Gustavo. Meu patrão Pedro Henrique, advogado lá do Nação Jurídica, um abraço Pedrinho para você, cadê o Heraldo, Heraldo está pedindo um abraço para o povo de Fortaleza, um abraço para o Fortaleza, Pedro Henrique está dizendo quem sabe esse sanduíche favorito é McFish, pois é, o povo sabe de tudo né Pedro, o povo sabe de tudo nesse mundo de internet, mas eu gosto mesmo do McDonald's, o que eu ainda como é McFish lá, não sou muito fã do sanduíche do McDonald's não, mas o McFish desce bem, se quiser pagar, quando eu for para Fortaleza, fica à vontade aí. Bom galera, é o seguinte, eu estou chegando aqui no pezinho da conversa com vocês hoje, nessa noite de sexta-feira, para trazer um papo mais reflexivo com vocês, a gente passa aí quase todas as noites, a gente se encontra para falar de temas específicos de direito penal, de processo penal, de legislação penal extravagante, mas hoje eu queria trazer uma questão mais reflexiva, principalmente para os jovens estudantes de direito, para você que ainda está na graduação de direito, que me acompanha aqui nas redes sociais, ou então para você que é recém-formado, enfim, para os jovens que estão iniciando, enveredando aí nos estudos jurídicos, ou que acabaram a graduação e vão começar agora a enfrentar a vida profissional. E o tema dessa live que eu postei nas minhas redes sociais é a geração que não lê. E aí eu gostaria de dizer para vocês, de narrar para vocês, duas situações que aconteceram comigo essa semana e que me puseram a refletir muito sobre esse tema e que me levaram a fazer essa live. Perceba, eu vou narrar as situações, não é uma crítica as pessoas, eu não sei nem quem são uma das pessoas, não sei nem quem é, a outra eu conheço, mas isso não é uma crítica, tá? É apenas para ilustrar um contexto sobre o qual eu gostaria de conversar com vocês. A primeira situação aconteceu quando eu recebi a mensagem de uma pessoa que está matriculada no nosso curso de Delegado de Polícia Civil 2019 do Jus21, o nosso projeto Delta, que é um dos cursos mais aprofundados que eu dou no Jus21. Antigamente eu dizia que era o mais aprofundado, mas hoje eu lancei um curso chamado Direito Penal Aprofundado, que como o nome sugere, a gente está pegando assim o mais pesado possível, que é justamente para aquela galera que já tem uma boa base, para aquela galera que já tem assim uma boa noção de Direito Penal, assim, que já estudou muito Direito Penal e chegou a hora de aprofundar mesmo até o centro da terra, como eu costumo brincar. Mas lá no curso de Delegado de DPC 2019, as aulas também são muito aprofundadas e elas são interdisciplinares ou multidisciplinares, como algumas pessoas preferem dizer. Por quê? Porque hoje as provas dos concursos, principalmente os concursos das carreiras jurídicas, Delegado de Polícia, Ministério Público, Defensoria Pública, Magistratura, elas pedem essa multidisciplinaridade da parte dos alunos. Deixa eu só abrir a porta aqui para o meu cachorro sair, que ele está... Quer sair, viu? Vá! Acho que ele quer ir comer, vá! Pronto! Quem tem cachorro em casa sabe o que é isso. Então elas pedem essa multidisciplinaridade, elas pedem essa visão, vamos dizer assim, que vai muito além do assunto único que está sendo tratado. E sabendo disso, quando eu estou ministrando nas minhas aulas de Direito Penal, eu procuro trazer essa multidisciplinaridade. Resumindo, essa semana eu gravei algumas aulas falando a respeito de crimes contra a vida. E, por exemplo, para falar de crimes contra a vida, para falar de aborto, a gente tem que analisar o início da gestação. Por quê? Porque o objeto do crime de aborto é o desenvolvimento gestacional. Então eu preciso saber quando é que a gestação começa, para que eu possa saber quando é que eu tenho o objeto do direito de aborto sendo iniciado. E para a gente poder saber quando é que a gestação começa, a gente tem que conhecer um pouco de embriologia. A gente tem que saber o que é a fecundação, o que é o processo de inidação, o que é uma mórula, o que é uma blástula, o que é uma glástula, o que é o intestino primitivo, como acontece a segmentação da alcuna cervical dos cordatos. Ou seja, você tem que conhecer um pouco de biologia e de medicina legal. Depois eu estava falando em outra aula essa semana sobre o delito de induzimento, instigação, ou auxílio ao suicídio. E aí eu falei sobre a questão do crime de saúde ou crime sauliano, que embora tivesse o nome crime de saúde ou crime sauliano, ou desespero sauliano, não era considerado como crime no Brasil. E eu expliquei que essa expressão crime de saúde ou desespero sauliano é um termo técnico que em direito penal nós usamos para nos referirmos à conduta do suicida. O indivíduo que tira a própria vida, ele incorre naquilo que classicamente é chamado de crime de saúde ou desespero sauliano. E isso tem uma razão. A razão é que há uma passagem bíblica lá no livro de Samuel, se eu não me engano é Samuel 31, 4, que fala que Saúl toma a faca do seu pai de armas e se mata, certo? E outras passagens do direito penal têm inspirações bíblicas, como por exemplo, a síndrome da mulher de potifar, que é utilizada lá no crime de estupro ou na falsa imputação de crime de estupro. E aí a gente dá toda essa explicação, faz todo esse arcabouço. Aí uma pessoa me mandou uma mensagem muito educada, muito ponderada a pessoa, fazendo a seguinte colocação, Giovanni, eu acho estranho porque eu quero estudar direito penal, eu não quero ter que saber biologia, eu não quero ter que saber química, eu não quero ter que saber medicina legal, eu não quero ter que saber história bíblica, eu não quero ter lido um livro, eu quero aprender única e exclusivamente o Instituto Penal. E aí eu ponderei com a pessoa que infelizmente não é assim hoje o mundo funciona, você não tem como saber uma coisa só, você tem que ter um conhecimento vasto. E eu questionei se essa pessoa gostava de ler ou não, essa pessoa disse para mim que detestava ler, que tudo para ela tinha que ser resumo, quanto mais resumido fosse, mais fácil ela ler, menos tempo ela tivesse estar com o livro na mão, melhor. Beleza. Esse foi o primeiro fato que aconteceu. O segundo fato ocorreu ontem quando eu estava tomando um café numa determinada cafeteria aqui do Recife. Quem me conhece sabe que eu sou muito curioso e eu tenho ouvido de tuberculoso. Não fala nada perto de mim não que eu vou escutar. E eu estava lá tomando meu café, tinha pedido um negócio com uns pão de queijo, estava esperando um pão de queijo vim e aí tinham três pessoas sentadas ao meu lado conversando. E as pessoas estavam conversando sobre a questão de Israel, sobre a questão dos bombeiros aéreos que vieram para o Brumadinho e sobre a questão árabe e israelense. E aí o indivíduo já começou a dizer assim, é porque o mundo árabe que tem como principal representante o povo iraniano. Aí quando ele falou isso, eu parei assim, virei o rosto da conversa, não era comigo? Ele disse, é porque o povo iraniano, que é árabe, que é o maior representante do povo árabe. Aí os outros dois concordaram que era, é que o povo iraniano foi atacado por Israel, porque Israel queria o canal de Suez. Aí eu parei para pensar quantas coisas erradas estavam sendo ditas em 30 segundos de conversa e as pessoas que estavam conversando tinham uma certeza absoluta que estavam abafando. Giovanni, por que coisas erradas? Porque primeiro, o Irã não é árabe, é persa. O povo iraniano não é de origem árabe, é de origem persa. Um dos erros mais elementares de geografia do Oriente Médio, geografia humana do Oriente Médio, é você considerar os iranianos como árabes. Segundo, o canal de Suez não está no Irã, o canal de Suez está no Egito, não está no território iraniano. O canal de Suez é uma ligação do Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo. Isso é uma falta de um conhecimento, de olhar para o mapa. E aí eu parei para pensar. Talvez a culpa não seja daquela pessoa do curso que diz que gosta de resumo, que adora resumo, nem que seja um desses três cidadãos que estavam conversando e trocando de forma fluente ideias que elas tinham certeza que estavam certas, estavam libadas, estavam retocadas. Por quê? Porque, infelizmente, pessoal, agora chegou a hora de ser cobrada a fatura da geração que não lê. Como assim, professor? Chegou a hora de ser cobrada a fatura da geração que não lê. Quando eu estava, sei lá, 20 e tantos anos, eu tenho 43, quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, quase 30 anos, quando eu estava estudando no ensino médio, eu escutava muitos dos meus colegas dizerem assim, eu vou fazer direito. Para que é que eu preciso saber de química? Para que é que eu preciso saber de física? Para que é que eu preciso saber de biologia? Eu não vou estudar isso, não. Aí eu escutava, por exemplo, as pessoas que diziam, ah, eu sou de exatas, eu vou fazer engenharia. Para que não nada que eu vou querer saber de ler Machado de Assis? Para que é que eu vou ler Zé de Alencar? E naquele tempo, eu já ficava pensando que um dia essa fatura ia chegar. Naquele tempo, eu já ficava pensando que, cara, não existe. Mais cedo ou mais tarde, essa fatura vai ser cobrada. Quando eu me tornei professor, primeiro eu me tornei professor de História, talvez seja uma coisa que nem todo mundo saiba, mas durante boa parte da minha vida, inclusive minha primeira graduação em História, boa parte da minha vida, enquanto estudante de Direito, eu me sustentei aqui no Recife dando aula de História. Comecei dando aula de História num colégio aqui do Recife, do Centro do Recife, chamado Carneiro e Leão, que foi o primeiro colégio que me deu emprego aqui. E depois eu dei aula em grandes colégios aqui, preparados para o ensino médio, para o estipular do Recife. E paguei minhas contas, fiz minha feira e paguei minha conta de luz enquanto estudante de Direito na Faculdade de Direito do Recife, dando aula de História. E eu via o desestímulo das pessoas pela leitura, a falta de gosto, a falta de apreço daquela juventude pela leitura. Eu me lembro que logo que saiu um livro, que para mim é um dos meus dez livros favoritos, chamado A Menina que Roubava Livros. Quando eu li esse livro, A Menina que Roubava Livros, eu... A cabeça explodiu, eu digo, cara, eu preciso que todos os meus alunos leiam isso. E aí eu passei com o livro para de dados. Só que A Menina que Roubava Livros é grosso. E o tanto de mães que me procuraram na época, eu professor de História, para criticar e dizer que aquilo não era razoável, que o filho dela não podia ler um livro de 300, 400 páginas, se eu não tinha como fazer um resumo, entregar uma xéria, um resumo do livro A Menina que Roubava Livros. Depois, quando eu me tornei só um professor de Direito, eu vi essa realidade ficar pior ainda. Pessoas que não sentavam para ler. Pessoas que queriam ter apenas um rascunho, rascunho no sentido de um resumo muito rasteiro de um determinado instituto e queriam aquilo ali para fazer a prova, quando não faziam a prova com resumo escrito ali, ou anxérox debaixo do caderno, ou debaixo da perna, e que achavam que tinham aprendido o Instituto Jurídico Penal. Ou o Instituto Jurídico Civil, ou o Instituto Jurídico Constitucional. Agora, você imagina. Uma geração que, quando estava no ensino fundamental e médio, tinha desprezo pelo conhecimento de uma forma ampla. Uma geração que, quando adentrou na graduação, tinha desprezo pelo estudo e tinha uma verdadeira fascinação pelo caminho fácil do resumo, das três ou quatro linhas ali para você matar a questão, da cola, da fila, da xérox. E uma geração que muito mal lê aquilo que é fundamental para a sua vida profissional. Essa geração, ela tem um preço a pagar. E esse preço está sendo cobrado agora. E esse preço não é só o preço do concurso público. Não é só o preço do cara ter uma dificuldade gigantesca de, por exemplo, compreender algo simples numa leitura, porque ele não tem o hábito de ler. Ele tem o hábito de passar à vista. Existe uma diferença entre você ler e você passar à vista. Ler é ler e entender e compreender. E quantas e quantas vezes eu não já tive caso de alunos que o aluno sentava e dizia assim, Giovanni, eu não consigo entender esse instituto. Eu digo, você já leu, já estudou. Eu disse, já. Eu já estudei pelo livro tal, já estudei pelo livro tal, já estudei pelo livro tal. E eu não consigo entender. O instituto, pô, como é que pode? O negócio simples desse, você já estudou por três, quatro, cinco livros e não conseguiu entender. Eu disse, não, não conseguiu. Sim. Mas o que é que você não entendeu? Eu disse, nada. Eu disse, não, não é possível. Você não entendeu nada. E quando a gente vai atrás, o que na verdade acontece é que aquele indivíduo, por nunca ter desenvolvido o hábito da leitura, na hora que ele está estudando aquele assunto específico que ele precisa para uma prova da UAB ou para o que quer que seja uma prova de concurso, ele simplesmente está passando à vista sem nenhuma capacidade reflexiva, sem nenhuma capacidade de interação, sem nenhuma capacidade de percepção crítica sobre o que ele está lendo. Então, esse preço é cobrado. Seja uma dificuldade gigantesca que você vai ter, ou que essa geração vai ter, de compreender o mínimo necessário para o exercício da profissão, seja uma dificuldade gigantesca de ser alocado dentro do mercado de trabalho, porque, jovens, escutem o que eu vou lhe dizer. Eu não vou nem falar como empresário, eu não vou nem falar como dono de curso. Eu vou falar como um cara que saiu de casa aos 15 anos de idade, vai fazer 43 anos, que está no meio do mundo aí, e que já viu muita coisa acontecer. As empresas que vão contratar para lhe pagar, na iniciativa privada, para lhe pagar um salário digno, elas não vão querer que você saiba apenas o rudimento do instituto sobre o qual você vai trabalhar. As empresas, elas já fazem isso há mais de 10, 20 anos. Elas contratam humanistas. O que são humanistas? São pessoas que têm uma capacidade de reflexão que vão além do estrito conhecimento técnico. São pessoas que têm uma capacidade de reflexão que vão além do estrito conhecimento operacional para desempenhar uma conduta. Sabe por quê? Porque pessoas para desempenharem condutas previamente programadas e repetidas são desnecessárias. E sabe por que elas são desnecessárias? Porque as máquinas são capazes de fazer isso. Eu pego isso aqui, eu pego meu notebook e eu programo rotinas nesse notebook que evitam que eu precise contratar 8 ou 10 funcionários para a minha empresa. O trabalho técnico, no sentido de você só saber fazer uma coisa de forma direcionada e repetida, ele está morto. As empresas não vão gastar dinheiro com um funcionário para isso. As empresas querem aquilo que isso aqui não consegue fazer ainda. As empresas querem aquilo que as máquinas são incapazes de entregar a um custo razoável. As máquinas até entregam, mas a um custo altíssimo. Que é o quê? Pessoas com uma visão de mundo ampla, com um conhecimento humanístico. E quando eu falo um conhecimento humanístico, quem não tem bagagem de leitura, pensa que eu estou me referindo a ciências humanas. Não, eu estou me referindo ao conceito de humanismo que foi resgatado com o renascimento, na transição da baixa, do final da Idade Média para a Idade Moderna. Humanismo no sentido de valorização do conhecimento. Humanismo no sentido da pessoa buscar ser capaz de interagir com várias áreas do conhecimento, ainda que ali não seja sua área específica. Ainda que ali não seja sua área de trabalho específico. O que as empresas vão buscar hoje são pessoas com capacidade de pensar além do trabalho cotidiano, repetitivo e técnico, que é para isso que a máquina faz. No direito está lotado de ferramenta que peticiona como se fosse uma pessoa, principalmente nas demandas de massa, demandas contra o INSS, demandas contra órgãos públicos, recursos de multa. De vez em quando o pessoal me oferece para eu fazer propaganda. Eu aqui não faço. Vocês sabem que nas minhas redes sociais eu anuncio os eventos que eu participo, os cursos da minha empresa, do Jus 21 e as causas que eu acredito. Mas quase toda semana eu recebo proposta de gente querendo me pagar para eu anunciar ferramentas que peticionam no lugar de advogados. Eu recebi inclusive uma, o cara mandou, eu baixei para ver, para conhecer por dentro, para peticionar contra o INSS, demanda de massa, que ela consegue fazer, você alimentando quatro campos, ela consegue fazer uma petição inteira. E a segunda é diferente da primeira, a terceira é diferente da segunda. As empresas, elas não precisam mais de pessoas que só têm essa bagagem de conhecimento. Sabe o que é que as empresas precisam? Elas precisam de gente que seja humanista. Porque quem é humanista é capaz de encontrar soluções em vários ramos do conhecimento. E as empresas hoje, elas precisam de gente que estejam capazes de interagir, de serem interlocutores dessa empresa, de conseguirem defender suas ideias e de conseguirem mostrar caminhos que talvez o dono não esteja conseguindo mostrar. Eu sou empresário, eu e Maurício. Dentro da minha empresa, a pior coisa que eu acho é aquele funcionário que só faz aquilo que a gente disse para ele fazer no primeiro dia de trabalho. Eu sou fã da galera que chega, eu tenho dois funcionários, Jair e Beto, que são do trabalho mais próximo, e quem grava comigo. Todo dia o cara diz, professor, tem essa inovação tecnológica, que se a gente fizer assim, muda. E não sei o que, porra, bora. Jair diz, Giovana, vamos fazer o seguinte, vamos comprar essa outra câmera aqui ali, cara, mas a gente comprou uma câmera e está com dois meses. Não, mas essa câmera aqui vai entregar uma qualidade melhor, o vídeo vai upar mais rápido, você aí lhe dou. É isso que as empresas buscam. Imagina só se eu tivesse aquele cara só que fazia ligar a câmera e desligar. Perceberam? Esse tipo de profissional que hoje o mercado busca, ele é um profissional que antes de qualquer coisa, ele tem que ler. Mas não é só passar à vista, não é só acumular livro. Ele tem que ler e ele tem que desenvolver o prazer pela leitura e pelo conhecimento. Ele tem que desenvolver o prazer pela intelecção, pela bagagem. Eu não sei se é porque eu tenho uma formação de ler tudo, me causa muita espécie quando eu vejo uma pessoa que só lê daquela sua área de formação. Não, eu acho que você tem que ler tudo, inclusive o que você não concorda. Ah, não, eu só vou ler as ideias de fulano. Não, eu vou ler tudo para que eu desenvolva um senso crítico. Eu recordo que um dia desse, eu declamei um poema de... Não, minto. Eu declamei numa aula um trecho de uma música de Chico Buarque de Holanda. Eu estava dando uma aula e tal, e no contexto cabia. E aí no contexto eu declamei um pedacinho de uma música de Chico Buarque de Holanda que dizia assim, amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo, subiu na construção como se fosse máquina, bebeu e gargalhou, e por aí vai. É uma música chamada Constituição. Aí uma pessoa veio no meu direct, assistiu a sua aula, veio no meu direct e disse, professor, como é que o senhor pode escutar Chico Buarque de Holanda? Aí eu disse, por quê? Eu não entendi. Ele disse, não, o senhor não pode escutar Chico Buarque de Holanda, porque Chico Buarque de Holanda vai encontrar as ideias que você acredita. Eu digo, não. Chico Buarque de Holanda é um dos maiores intelectuais desse país. Chico Buarque de Holanda é um dos maiores letristas que nós tivemos na história da música popular brasileira. Existem músicas de Chico Buarque que são perfeitas, seja em termos de harmonia rítmica, seja em termos de letra. João e Maria é algo fantástico, é o soul brasileiro. Escute, agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A moça do cowboy era você além das outras três. Chico Buarque tem uma música que eu sou, assim, fã, pouca gente sabe que é dele, porque ficou imortalizada na voz de Galbi Peixoto, que relata o que é a vida por trás da ribalta e das cortinas dos artistas que estão começando a entrar em decadência. Eu acho aquilo de uma sutileza fora do comum. O fato de Chico Buarque ter ideias políticas, que são diversas da minha, não diminui como intelectual, não diminui como pensador. E o fato de eu gostar e conhecer aquilo só vai me trazer uma outra visão de mundo que vai ampliar mais ainda os meus horizontes. Então, não é só você ler, não é só, quando eu falo ler, no sentido de ter acesso ao conhecimento, não é só você escutar música, não é só você ver bons filmes, mas é você ver aquilo que você já tem como ideia e aquilo que você pode até achar que não é uma ideia condizente com a sua, mas para que você veja a percepção, para que você veja o outro lado e para que você tenha humildade, porque é uma outra coisa que falta no universo jurídico, você terá humildade de saber que todo dia você vai aprender alguma coisa nova e que tem gente que sabe muito mais do que você até que você seja o tampa de cruz. Por exemplo, recentemente, esse vídeo está até nas minhas redes sociais, eu cheguei em uma padaria aqui do Recife que eu frequento muito, a pão massa, fica colado para o mercado da Madalena, eu gosto muito de mercado, eu sou um cara que no final de semana eu gosto de ir para o mercado, porque tem um encontro de poetas, declamadores, eu gosto de declamar poesia, eu gosto de escutar os outros declamando poesia, eu não sei, eu sou um péssimo escritor, um péssimo poeta, mas eu sou um admirador dos grandes poetas, então eu gosto, e do lado do mercado tem uma padaria, e aí eu cheguei lá e eu gosto muito do senhor que estava lá muitos anos, seu João, e disse, seu João, me dê aí, sei lá, 200 gramas, sei lá, 200 gramas de alguma coisa, aí ele me corrigiu e disse que era no masculino, 200, 200 gramas, e eu aprendi aquilo naquele dia, perceberam? Uma vez eu estava conversando com minha mãe falando sobre uma frase que eu sempre dizia, se o mundo duvidar contra você, dobre a aposta, tal, e minha mãe me explicou que a frase estava escrita errada, porque mundo é substantivo coletivo, então a concordância verbal estava errada, e a gente tem que estar disposto a escutar, a gente tem que estar disposto a aprender, a gente tem que estar disposto a enxergar uma realidade, e isso a leitura vai trazer, agora claro, você não pode ser pedante, tem algumas pessoas que acham que ter acesso à arte, à cultura, à educação é ser pedante, tem gente que chega e diz assim, não, eu só vejo filme sul-coreano feito por quem ganhou Oscar de melhor fotografia, beleza, se você gosta, você não pode ver só isso, eu digo, pois eu não, eu assisto The Walking Dead e A Moça do Brinco de Péola, eu não gostei de Roma, é um sacrilégio, você diz, rapaz, todo mundo gostou de Roma, vai ganhar as coisas, eu não gostei, eu achei um filme chato pra cacete, mas eu assisti, pra eu poder dizer que é chato pra cacete, eu preferi muito mais Green Book, eu acho Green Book muito mais filme do que Roma, eu acho Nasce Uma Estrela muito mais filme do que Roma, eu acho Boheme Rapizoli muito mais filme do que Roma, mas virou cult, você dizer que Roma é o filme do melhor e mais fantástico cineasta do mundo, não, eu posso ter assistido e não ter gostado desse pedantismo, como se o fato de você ter uma leitura, uma bagagem de conhecimento, ele colocasse acima das demais pessoas, isso é terrível, isso é terrível, eu participei uma vez de um congresso, não vou citar o nome do congresso, o local também, e eu estava palestrando e tinha um outro palestrante, eu palestrei, via umas 400 pessoas e não sei se alguém já viu minhas palestras, eu tento falar o que eu penso e o que eu defendo de uma forma que o mais comum dos homens seja capaz de entender, e eu não sei falar rebuscado, eu não sei falar difícil, e aí quando terminou minha palestra, eu olhei pro lado e o cara estava lá abismado, abismado, aí se levantou e disse, agora vamos começar a falar de direito, aí bicho, aquilo ali foi, me dá um soco na barriga, sabe, vamos começar a falar direito, buf, tá, ele disse, passado esta parte que não é direito, gostaria de citar, cito um alemão, em alemão, pra um grupo de estudantes de direito do primeiro ao décimo período, o cara falou quatro minutos em alemão, quatro minutos em alemão, quando terminou, ele citou uma teoria que eu só tinha ouvido falar uma vez na minha vida, e porque caiu uma prova de magistratura e eu tive que pesquisar, e ele explicou a teoria com base no direito comparado canadense, e ele terminava dizendo, porque isso é o básico, quem não leu esse livro alemão não pode se intitular estudando direito, aí virava pra mim e dizia assim, você leu, doutor, disse não, falei não, sabia nem que existia essa obra aí, porque quem não é capaz de ler sobre o direito consuetudinário, romano, germânico, não pode se dar, isso é pedantismo, isso não é saber, isso não é conhecimento, eu esperei o cara falar durante duas horas, quando terminou devia ter umas dez pessoas no auditório, nem os professores da faculdade, ficaram todos, quando eu falo que você tem que ler, quando eu falo que você tem que buscar o conhecimento, você não deve buscar esse conhecimento pra você se sentir superior a ninguém, você deve buscar esse conhecimento pra você não ser inferior a ninguém, você deve buscar o conhecimento e a leitura pra que na hora que você esteja participando de uma seleção de emprego, você não precise olhar pro lado e achar que aquela pessoa à sua direita, aquela pessoa à sua esquerda tem mais condição do que você, mas você também não pode achar que você tem mais condição do que aquelas pessoas, você tem que buscar o conhecimento pra que você tenha a consciência tranquila de que se eu tenho 10 participantes de um processo seletivo, você tem igualdade de condições com os 10, se a opção da empresa não foi por você, não foi por causa da sua bagagem humanística, se você busca o conhecimento pra isso, você está dando um bom primeiro passo, mas principalmente, se você busca o conhecimento no sentido de você ser capaz de não se deixar manipular, de você ser capaz de não deixar, é ser guiado, feito gado, porque a ignorância é a pior prisão que existe, e sabe por que a ignorância é a pior prisão que existe? Porque quando você está preso fisicamente, você enxerga as grades, e você sabe contra qual anteparo tem que lutar pra conquistar a sua liberdade, quando você está preso pela ignorância, você não enxerga as grades, e você vai ser um eterno cativo, e o que é pior, quem está preso pela ignorância, acha que quem está fora daquela aspas, grade invisível, é que está preso, você deve buscar o conhecimento, pra na hora que alguém chegar com um argumento falacioso, você ter fundamento pra discordar dele, não só pelo simples fato de discordar, porque o que a gente vê muito hoje é, como as pessoas não têm bagagem, as pessoas discordam por discordarem, elas não discordam por convicção, de vez em quando a turma vem nas minhas redes sociais e diz assim, você é impetuoso ao defender isso, eu digo não, eu defendo isso por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, pode até ser que você não acredite, pode ser até que você não concorde, mas eu lhe garanto que eu defendo isso com base nesses argumentos, os meus argumentos são melhores do que o seu? Não, são meus, mas são frutos de estudo, e argumento não surge de nada, você não vai dormir e o argumento aparece, o argumento aparece com horas e horas e horas de bons livros, bom estudo, bons filmes, boas peças de teatro, boas visitas a museus, boa troca de conhecimento, aí alguém vai chegar e vai dizer, mas espera aí que eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho grana para buscar o conhecimento, eu sou liso, o conhecimento não está no bolso, o conhecimento vai lhe trazer grana, mas o conhecimento não está no dinheiro que você tem hoje, está na disposição que você tem para buscá-lo, um dos homens mais inteligentes que eu conheci na minha vida, não teve oportunidade de aprender a ler e escrever, ele sabia assinar o próprio nome, mas ele não tinha a oportunidade de fazer um estudo formal, e foi um dos homens mais inteligentes que eu conheci na vida, o nome dele era Mané Pedro, já é falecido, eu conheci ele na cidade de São José do Agir, e sabe como é que Mané Pedro buscava conhecimento, como ele não sabia ler, quando ele via alguém falando e ele via que a pessoa sabia sobre o que estava falando, ele encostava do lado e escutava, e ele entendia, e se ele tivesse dúvida ele perguntava, eu vi Mané Pedro, discutindo a história da Bíblia, não é a Bíblia, é a história por trás da escrita da Bíblia com um padre, de tão atento que ele era, todas as vezes que ele viu os padres e os bispos conversando, se você tiver a oportunidade, por exemplo, de ver um poeta popular, um poeta nordestino, ele tem uma sede de conhecimento e ele consegue trazer uma bagagem que talvez eu e você não tenhamos hoje, você pega, por exemplo, um Dedé Monteiro, você pega um Louro do Pajéu, um Pim de Monteiro, ou qualquer jovem poeta daqueles ali do sertão do Pajéu, por exemplo, são pessoas que não têm uma grana, sim, Rafael, qual é o problema? É a minha percepção, o fato de eu ter minha vocação política não me torna nem pior, nem pior, nem melhor do que você, como eu disse, para criar a minha percepção, eu li, eu estudei, você tem a sua, fruto da sua leitura, do seu conhecimento, você tem a sua opinião, o fato de você ter a sua opinião não me ofende, eu tenho a minha opinião, o fato de eu ter a minha opinião não deveria ser motivo de ofensa para você, até porque, quando cada um sabe com base em quem está opinando, você não se sente ofendido pela posição contrária do outro, afinal, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, pelo contrário, se eu sou capaz de aprender um pouco com ele, ele é meu aliado, porque talvez dentro da visão dele, ele me ensine algo que eu não aprenderia restrito a minha própria visão. Então, como eu estava dizendo para vocês, quando você pega, por exemplo, um cantador, um poeta popular desse, ele é uma pessoa que tem sede de conhecimento, ele é uma pessoa que vai em busca do conhecimento e muitos deles moram em taperas, muitos deles moram em casa de pau a pique, muitos deles moram dentro de sítios e isso não é impeditivo. Então, pessoal, lembre-se, a geração que não leu, ela vai pagar um preço muito alto hoje. se você não leu, está em tempo de você minimizar esse preço. Leia, se informe, tenha paixão pelo conhecimento, tenha paixão. Agora, paixão é diferente de empáfia. Quem tem empáfia pelo conhecimento, não merece o conhecimento que tem. Quem tem paixão pelo conhecimento, sabe que quanto mais você aprende, mais você tem que aprender. E quanto mais você está disposto a aprender e compartilhar esse conhecimento, melhor. E quanto mais conhecimento que você tenha, mais senso crítico você tem. E é isso que muita gente não consegue ter, senso crítico. Quando você não tem senso crítico, você vira massa de manobra. Quando você não tem senso crítico, você vira mais um número. E aí você tem dificuldade de passar no exame de ordem, você tem dificuldade de passar num concurso público, você tem dificuldade de até conseguir um namorado, um namorado, você tem dificuldade de se expressar, você tem dificuldade de fazer uma entrevista de emprego, de passar num concurso público, porque você se limitou pela falta do conhecimento. Você se limitou porque você não desenvolveu a primeira grande paixão que o ser humano tem que ter que a paixão pelo saber, pelo estudar, pelo ler. Então, fique a dica. Leia, leia, leia o que você puder, leia o que você gosta e o que você não concorda. Leia aquilo que você se identifica e aquilo que você não se identifica. Escute boas músicas. Boas músicas não é aquilo que alguém diz que é bom, é aquilo que você consegue extrair alguma coisa. um dia desse me pediram para fazer a lista das minhas dez músicas favoritas. E aí, quando eu comecei a fazer a lista, o cara disse, mas você não vai botar isso tanto? Não, são as minhas dez músicas favoritas. Me pediram para fazer a lista dos meus dez filmes favoritos, mas tem que ter isso. Não, são os meus dez filmes favoritos. Vá atrás, busque, se apaixone pelo saber, se apaixone pelo conhecimento, porque dá tempo ainda, dá tempo de você virar esse jogo, dá tempo de você deixar de ser aquela pessoa que se sentia bem porque conseguiu tirar um dez sem ter estudado porra nenhuma filano. Isso não lhe faz um grande homem. Sabe o que lhe faz um grande homem? É ter tirado dez estudando. Isso lhe faz um grande homem. Ou uma grande mulher, grande homem no sentido de gênero humano, antes que comece a me criticar. Sabe o que lhe faz um grande homem? É ser capaz de sentar e escutar o mais simples dos homens lhe explicar coisas que os livros não ensinam e ser capaz de traduzir isso para o mais sábio dos homens sem ter empáfia. Pense nisso. Fica essa reflexão para você. O conhecimento sempre é uma dádiva. A falta dele sempre cobra um preço. Não pague esse preço, não. Já basta os outros preços que a gente paga e nós não podemos controlar. viver já dói tanto. Viver sem conhecimento dói mais. Acredite. Acredite muito nisso. Tranquilo? Pensa nisso. Uma sexta-feira de muita paz para todo mundo aí. Uma sexta-feira de muita tranquilidade, muito descanso. Você vai estudar amanhã, estude com fé, com garra. Você vai descansar, descanse, aproveite, curta a sua família e sempre, sempre, sempre que tiver oportunidade, aprenda alguma coisa. Beleza? Valeu, crianças. Tchau. Tchau.